Ok, pessoal, chegou a hora da gente resolver a nossa atividade de número 12 sobre múltiplos divisores, sobre números primos, sobre números compostos. Daqui a pouquinho a gente se vê, depois é óbvio, sempre dá a vinheta. Pois é, vamos resolver agora a atividade de número 12. Falamos sobre múltiplos divisores, falamos sobre números primos e compostos. É claro que com relação a números primos e compostos a gente só passou, né? A gente deu uma passada básica, mas para você lembrar o que é um número primo, o que é um número composto. E aí a gente vai ter algumas armadilhas, alguns detalhezinhos que faltam durante a resolução dessa atividade. Eu espero que você tenha feito ela rápido. Essa é uma atividade que você não levaria, acredito eu, mais do que 15 minutos para resolver. São muitas questões, são, mas rapidinho você resolveria essa atividade. Eu tenho certeza absoluta, não gastou muito tempo. Então vamos lá, vamos resolver ela agora com vocês. Tela cheia. E a atividade número 12 começa com o seguinte. Quem são os múltiplos e quem são os divisores das contas abaixo? Ok, vamos lá. Então aqui eu tenho 4 vezes 3 igual a 12. Então se o 4 multiplicado com o 3 dá 12, é porque o 12 é o múltiplo dos dois. 12 é o múltiplo dos dois. É múltiplo de 3 e de 4. Então o múltiplo é o 12. Porque o 12 foi conseguido, o 12 foi atingido por uma multiplicação. Precisei fazer uma multiplicação para descobrir o 12. E se o 12 é múltiplo do 3 e do 4, então eu posso dizer que 3 e 4 são divisores do 12. Então 3 e 4 são divisores do 12. Então os divisores 3 e 4. Pronto. 3 e 4 são divisores do 12. 12 é múltiplo do 3 e do 4. Fácil, não é? Bem tranquilo. 18 dividido por 3 igual a 6. Olha só, isso aqui é uma divisão. Isso é uma divisão. Então 18 dividido por 3 é igual a 6. Isso significa que 18 dividido por 6 também é igual a 3. Veja, se eu divido o 18 em 3 partes e isso dá 6 para cada, é porque se eu dividir em 6 partes isso dá 3 para cada. que é a mesma coisa que dizer que 3 vezes 6 é igual a 18. Porque a multiplicação é o inverso da divisão. Então o 6 que está aqui vem para cá, o resultado da divisão vem para cá e é óbvio que o número maior que está sendo dividido vem para cá. Então eu consigo deixar claro aqui que 18 é o múltiplo. 18 é o múltiplo. 6 e 3 são os divisores. Portanto, resposta, o múltiplo é o 18. 6 e 3 são os divisores. Ok? Bora lá? A próxima diz o seguinte, 14 dividido por 2 é igual a 7. Bom, você já sabe, né? 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. Isso significa que 7 vezes 2 é igual a 14. Então o número maior que aparece aqui, que está sendo dividido, ele é o múltiplo. O número que está sendo dividido é o múltiplo e os outros dois números são os divisores dele. Então 2 e 7 são divisores de 14. 14 é múltiplo de 2 e de 7. Então 14 é múltiplo de 2 e de 7. Os divisores 2 e 7 são os divisores do 14. Certo? Próximo, 2 vezes 2 é igual a 4. Também fácil demais. 4 é o múltiplo e 2 é o divisor. Obviamente, 4 é o múltiplo, que se consegue com a multiplicação de 2 por 2. E o divisor aqui só tem 1, que é o número 2. 2 é o divisor dessa conta. Então eu posso afirmar que 4 é múltiplo de 2 e que 2 é divisor do 4. Simples assim. 4 é múltiplo de 2 e 2 é divisor de 4. Novamente aqui, a letra E. 8 dividido por 4 é igual a 2. O número que está sendo dividido sempre é o múltiplo. O número que está dividindo e o resultado dessa divisão são os divisores. Então eu posso tranquilamente dizer que o 8 é o múltiplo de 4 e de 2. Porque 8 é múltiplo de 4 e de 2. Afinal de contas, 4 vezes 2 é igual a 8. Então 8 tem que ser o múltiplo. 4 e 2 são os divisores. 2 vezes 3 é igual a 6. Do mesmo jeito, 6 é o múltiplo. Isso aqui é uma multiplicação, né? Então 6 é o múltiplo. 2 e 3 são os divisores. Por quê? Porque 6 dividido por 3 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Certo? Portanto, 2 e 3 são divisores do 6. Múltiplo, 6, divisores, 2 e 3. Para finalizar aqui, essa primeira questão, a gente ainda tem aqui 4 letrinhas para terminar, mas fácil, fácil, bem mais rápido, né? 30 é múltiplo, 5 e 6 são divisores. O múltiplo, 30. 30 é múltiplo de 5 e de 6. Os divisores de 30 são 5 e 6. Certo? 2 vezes 8 é igual a 16. Então 16 é o múltiplo. 2 e 8 são os divisores do 16. E aqui, para finalizar, 10 vezes 4 dá 40. Então o múltiplo que nós temos é o 40, é o resultado da multiplicação. O 4 e o 10 são os divisores. Na última, nós temos a mesma conta, só que ao contrário, né? O 40 continua sendo múltiplo. Veja que o 40 continua sendo múltiplo, porque esta conta é o inverso desta conta, né? 40 dividido por 4 é igual a 10. Isso apenas me diz que se eu pegar o 10 e multiplicar pelo 4, eu vou obter o 40. A inversão. Mas do mesmo jeito, o múltiplo é 40. E os divisores são justamente os números que podem ser divididos. Podem dividir o 40. 4 e 10. Portanto, a resposta na letra I e na letra J são exatamente as mesmas. Ok? Vamos lá. 20 é múltiplo de 4? Vamos para as outras questões. 20 é múltiplo de 4? Sim. Por quê? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, sim, o 20 é múltiplo do 4. Resposta? Sim. 20 é múltiplo de 10? 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Então, sim, o 20 é múltiplo de 10, sim. A gente consegue chegar no 20 a partir do número 10, numa multiplicação. 20 é múltiplo de 8? Não. Por que não? Porque se eu fizer 2 vezes 8, eu chego em 16. E se eu fizer 3 vezes 8, eu chego em 24. Mas eu não consigo chegar em 20. Eu não consigo, multiplicando 8, eu não consigo chegar em 20. Portanto, 20 não é múltiplo de 8. 30 é múltiplo de 3? Se você fizer 3 vezes 10, o resultado é 30. Portanto, sim, o 30 é múltiplo de 3. Eu consigo chegar no 30 a partir de multiplicar por 3. Portanto, sim, 30 é múltiplo de 3. Próxima. 30 é 3, é divisor de 30? Sim. Sim. Se isso aqui foi sim, se 30 é múltiplo de 3, Então, eu posso afirmar que 3 é divisor de 30. Porque, ó, 3 vezes 10 é igual a 30. Isso significa que 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, sim, com certeza. O 3 consegue chegar no 30, o 30 é múltiplo, então o 30 pode ser dividido por 3. Então, o 3 é divisor de 30. Portanto, sim, a resposta é positiva. 10 é múltiplo de 30? 10 é múltiplo de 30? Não. 10 é divisor. Veja, 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, o 10 é divisor de 30. Ele consegue dividir o 30, mas eu não consigo chegar no 30, eu não consigo chegar no 10, não consigo chegar no 10 multiplicando 30 por nenhum número. Então, 10 não é múltiplo de 30. 30 é que é múltiplo de 10. Certo? Então, 10, ó, só um lembrete. 10 é divisor de 30. Não é múltiplo de 30. 4 é divisor de 2? Não. 4 é múltiplo de 2. Não divisor. Certo? 8 é divisor de 2? Não. 8 é múltiplo de 2. Eu consigo fazer 2 vezes 4 igual a 8. Eu consigo fazer 4 vezes 2 igual a 8. Certo? No caso aqui, 4 é divisor de 2? Não. Eu consigo fazer 2 vezes 2 igual a 4. Então, são múltiplos. A resposta dessas questões é não. Próxima. 14 é múltiplo de 7? Sim. Por quê? Porque 2 vezes 7 é igual a 14. Então, 14 sendo múltiplo de 7. 7 é divisor de 21? Sim, também. Por quê? Porque 7 vezes 3 é igual a 21. Isso significa que 21... 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, sim. 7 é divisor de 21. 21 é múltiplo de 7. 40 é múltiplo de 10? Sim. Por quê? Porque 4 vezes 10 é igual a 40. 40 é múltiplo de 4? Sim, também. Pelo mesmo motivo. Porque 4 vezes 10 é igual a 40. Então, veja. 40 é múltiplo de 10? Sim. 40 também é múltiplo de 4, porque está na tabuada do 4 também. Portanto, sim. Para a nossa próxima questão, olha só. 10 é múltiplo de 40? Também. 10 é múltiplo de 40. Por quê? Porque acabamos de ver que 4 vezes 10... Aliás, olha o errado aqui. Olha o errado aqui. 10 é múltiplo de 40? Não. 10 é divisor de 40. Olha, eu quase caí na armadilha aí. Espero que você não tenha caído também. 10 é divisor de 40. 4 vezes 10 é igual a 40. Então, eu consigo... O 40 é múltiplo do 10. Mas o 10 é divisor do 40 e não múltiplo. A resposta ali é não. 4 é divisor de 10? Não. Por quê? Porque 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 4 já dá 12. Já passa do 10. Mas eu não consigo pegar nenhum número inteiro, multiplicar por 4 para ele dar 10. Não consigo. Então, não existe esse número. Não existe um número que multiplicado por 4 dê 10. Então, 4 não é divisor. 4 não é divisor de 10. Se você divide 10 por 4, não dá número nenhum na tabuada. 4 é divisor de 40? Sim, divisor de 40. Por quê? Já sabemos. Porque 4 vezes 10 é igual a 40. Isso significa que 40 dividido por 4 dá 10. Então, sim, o 4 é divisor do 40. Ele consegue dividir 40. Questão de número 17. 64 é múltiplo de 8? Sim. Na verdade, o 64 é o quadrado do 8, né? É o quadrado do número 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, quer dizer, se eu consigo multiplicar o 8 por alguém para dar 64, é porque 64 realmente é múltiplo de 8. Se consegue chegar no 64 multiplicando 8 por alguém. 48 é múltiplo de 8 e de 6. 48 é múltiplo de 8 e de 6. Se você pegar, lembrar da tabuada, 8 vezes 6 é igual a 48. Ou, se você preferir, 6 vezes 8 é igual a 48. Tanto faz se você escolhe uma ordem ou outra. O que você está vendo é que o 8 e o 6 multiplicados dão 48. Então, sim, o 48 é múltiplo de 8 e de 6 ao mesmo tempo. Ele é múltiplo de 8 porque ele está na tabuada do 8 e ele é múltiplo de 6 porque está na tabuada do 6. Isso aqui é sim. Ele é múltiplo dos dois. O número 30. O número 30 é múltiplo de 6 e de 5 ao mesmo tempo? Claro, por quê? Porque 6 vezes 5 é igual a 30. O que significa que 5 vezes 6 também é igual a 30. Então, o 30 é múltiplo de 5 e de 6. O 30 é múltiplo de 5 e de 6 ao mesmo tempo. A resposta está correta. Sim, ele é. 42 é múltiplo de um certo número secreto e é múltiplo do sucessor desse número. Quem é o número secreto? Olha só. 42. Se você lembrar bem da tabuada, e a tabuada ajuda muito isso, eu tenho que descobrir um número que eu vou chamar de S, o número secreto, vezes o sucessor de S, ou seja, vezes um S mais 1, o sucessor de um número. Veja, eu tenho que multiplicar um número, que eu não sei qual é, vezes o seu sucessor. Se você lembra muito bem, 42 é o resultado da multiplicação de 6 vezes 7. Ora, 6 e o seu sucessor, 7. Então, isso aqui era para fazer você lembrar da tabuada. Certo? Que assim, quem é que responderia essa questão bem rápido? Quem responderia essa questão bem rápido é quem lembra que 42 é igual a 6 vezes 7. Porque a pergunta é, olha, eu tenho um certo número secreto, um número escondido. 42 é múltiplo do número e múltiplo do sucessor do número. Então, quem é o número que multiplicado por seu sucessor daria 42? 6 vezes 7. Então, o número secreto só pode ser o 6. Certo? Portanto, olha só. 6 e o seu sucessor. Portanto, o número secreto é igual a 6. Agora, depois é que eu percebi, e eu vou aproveitar para esclarecer isso. Depois é que eu percebi que esta questão tinha outra resposta. Tinha outra resposta, sim. 2. Por que 2? Porque aqui, a pergunta não é, se eu multiplicar o número secreto vezes o seu sucessor. Não. Aqui, a gente está falando que o 42 é múltiplo de um número, e o 42 também é múltiplo do sucessor desse número. Quer ver que essa questão podia ter outra resposta? Olha só. 42 é múltiplo de 1. Não é? 42 é múltiplo de 1. Por quê? Porque 42 vezes 1 é igual a 42. Ora, 42 vezes 1 é 42. 42 também pode ser conseguido se eu multiplicar 21 por 2. Olha só. 21 vezes 2 é igual a 42. Se eu fizer isso, o que eu vou fazer agora? 14. 14 vezes 3. 14 vezes 3 também é 42. Aí depois, é claro, vai fazer o que a gente já conhece, que é o 7 vezes 6 é igual a 42. Ser vezes 7 é 42 e pá, 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 pá. Mas o que eu quero mostrar para você é que o 42 é múltiplo de muita gente. O 42 não é múltiplo só de 7 e 6. Depois é que eu percebi que essa questão podia ser lida de outra forma. Na verdade, não é que ela podia ser lida de outra forma. Da forma como ela foi escrita, ela poderia admitir mais de uma resposta. É só eu encontrar um número que tem um sucessor que também é divisor de 42. Eu criei essa questão, quando eu a criei, eu pensei no 6 vezes 7. Então, a resposta seria 6. Porque 6 e o sucessor de 6. Olha só. Tela cheia para explicar isso para você. 6 e o sucessor de 6 são divisores de 42. Então, veja, 42 é múltiplo de um certo número secreto e também é múltiplo do sucessor desse número. Aqui nós temos que 42 é múltiplo do 6 e 42 também é múltiplo do 7. Então, tudo levaria a crer que o 6 é o número secreto. O 6 e o seu sucessor. Mas veja só. 42 é múltiplo do 1. 42 também é múltiplo do 2. Então, significa que se eu disser que o número secreto é 1, também está valendo. Porque o número secreto é 1. Mas o 42 é múltiplo de 1 e é múltiplo do sucessor de 1, que é 2. Então, a resposta aqui poderia ser que o número secreto seria 1. Poderia. Do mesmo jeito, 42 é múltiplo do 2 e 42 também é múltiplo do 3. Então, 42 é múltiplo do 2 e também é múltiplo do sucessor do 2. Então, o número secreto poderia ser 2 também. Então, a resposta podia ser 6, 1 ou 2. Porque a questão não deixou claro. E eu só pensei isso depois que eu criei a questão. Depois que eu comecei a raciocinar na questão. Eu deixei ela aí, sabe por quê? Porque eu quero provar a você que, às vezes, se você for criativo, você observar, tem mais respostas do que aquela que o próprio professor mandou perguntar. Então, a questão é, do jeito como a pergunta está, existe um certo número secreto. 42 é múltiplo desse número secreto. E 42 também é múltiplo do sucessor desse número secreto. Eu tinha pensado que o número secreto podia ser 6. Porque 6 vezes 7 é 42. Mas existem outros. O 42 é múltiplo de outros números também. E isso faz com que essa questão possa ter 3 respostas. Ou o número secreto é 1, ou o número secreto é 2, ou o número secreto é 6. Ok? Bora lá para a próxima? 56 é múltiplo de um certo número secreto e é múltiplo também do antecessor desse número. Quem é esse número secreto? De novo, de novo. Essa é outra falha que é importante. 56 é múltiplo de um certo número secreto e também é múltiplo do seu antecessor. Certo? Do seu antecessor. Ora, eu pensei essa questão para a gente fazer o 7 vezes 8. 7 vezes 8 é igual a 56. Se o número secreto é o 8 e o seu antecessor também é divisor do 56, então a resposta original a essa pergunta seria quem é o número secreto? O número secreto é o 8. Porque o 8 é divisor do 56, 56 é múltiplo de 8 e 56 também é múltiplo do antecessor do número secreto, que é o 7. Ok. Mas, novamente, 56 vezes 1 é igual a 56. 28 vezes 2 é igual a 56 também. Então, veja. O 2 e o seu antecessor também são divisores do 56. Ou seja, o 56 também é múltiplo do 2 e também é múltiplo do 1. Então, a resposta poderia ser 8 ou poderia ser 2. Essa pergunta, do mesmo jeito como a anterior, ela admitiria duas respostas, de acordo com como foi perguntada. Eu resolvi não corrigir a questão, eu resolvi não trocar o enunciado, para que a gente possa entender que, às vezes, quem cria a questão pensa de uma forma, mas acaba criando duas ou três ou quatro possibilidades de resposta. Você vai ver isso na escola, o professor tentando criar uma questão e acabando por dar mais de uma resposta, uma armadilha. Você pode ver isso no Enem, você pode encontrar isso em uma prova de concurso público, não importa. O elaborador, a pessoa que faz a questão, é humana, ela pode errar nisso. E aí, você pode ter uma questão em que você pode arrumar uma outra resposta, ou provar ao professor que ele está errado e tal, e com isso ganhar mais algum ponto. Ok? Vamos lá, próxima questão. 8 é múltiplo de um número secreto. E é múltiplo também do dobro desse número secreto. Quem é esse número secreto? Ah, olha só. O 8 é múltiplo de um número secreto. 8 é múltiplo de um número secreto. E este I é múltiplo também do dobro deste número secreto. Quem é este número secreto? Bom, aqui estamos nós. Se você fizer 8 vezes 1, isso vai dar 8. Se você fizer 4 vezes 2, isso vai dar 8. Se você fizer 2 vezes 4, isso vai dar 8. E se você fizer 1 vezes 8, isso também vai dar 8. Então perceba, o 8, o 8 é múltiplo de quem? O 8 é múltiplo, o 8 é múltiplo de 1, de 2, de 4 e do próprio 8. O 8 é múltiplo de 1, de 2, de 4 e do próprio 8. Então a pergunta está fazendo o seguinte, o 8 é múltiplo de um número secreto. E também é múltiplo do dobro desse número secreto. Quem é o número secreto? Bom, o número secreto pode ser 1. Por quê? Porque o 8 é múltiplo de 1 e do dobro de 1, que é 2. Então a resposta do número secreto pode ser 1. O número secreto pode ser 2. Por quê? Porque o número secreto pode ser 2. Bom, o número secreto pode ser 2 porque o 8 é múltiplo do 2 e do dobro do 2, que é o 4. Então a resposta, o número secreto também pode ser 2. E finalmente, o número secreto, você percebeu, ele pode ser 3, ele pode ser 4. Por que o número secreto pode ser 4? Porque o 8 é múltiplo do 4 e também é múltiplo do dobro do 4, que é o próprio 8. Então a resposta pode ser 3 alternativas. O número secreto pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 4. É mais uma questão que, da forma como foi perguntada, admite várias respostas possíveis. Então se você respondesse a resposta é 1, é 2 ou 4, para mim, está tudo certo. A pergunta é que não deixou claro qual é o número que eu quero. Vamos para a próxima questão, né? 23, o número 8 é um número primo ou composto? Bom, o número 8 é um número composto. A gente sabe porque ele tem, ele é múltiplo de 1, de 2, de 4 e dele mesmo, 8. Então ele tem 4 divisores. Os divisores do número 8, os divisores do número 8 são 1, 2, 4 e 8. Então o número 8 é o número composto. O número 10 é um número primo ou composto? O número 10 é um número composto. Por quê? Porque os divisores de 10, quem são os números que multiplicados podem dar 10? 1, 2, 5 e o próprio 10. 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 5 é 10. Então são esses os divisores do número 10. O número 5 é primo ou composto? O número 5 é primo. Não porque você decorou isso na listagem da aula explicativa, mas 5 só pode ser dividido por 1, o que dá 5. E só pode ser dividido por 5, o que dá 1. Então o número 5 é um número primo. O número 3 é um número primo ou composto? O número 3 é um número primo, certo? Porque o 3 só pode ser dividido por 1 e por 3. Você sabe que se ele for dividido por 3 dá 1, se ele for dividido por 1 dá 3. Pronto, o número 3 é um número primo. O número 6 é um número primo ou composto? Você sabe que o número 6 é um número composto, por quê? Porque o número 6 pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 3 e ele pode ser dividido por ele mesmo. Você sabe que ser dividido por 1 dá 6, ser dividido por 6 dá 1, ser dividido por 2 dá 3, ser dividido por 3 dá 2. Pronto, então é um número composto, por quê? Porque tem mais de 2 divisores. O número 2 é primo ou composto? O número 2 é um número primo, certo? Ele só pode ser dividido por 2 dividido por 1 e 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 1 dá 2. Pronto, só tem 2 divisores, é um número primo. E aqui, o número 9, ele é primo ou composto? O número 9 é um número composto. O número 9 é um número composto, por quê? Porque 9 pode ser dividido por 1. 9 pode ser dividido por 3. 9 pode ser dividido por 9. 9 dividido por 1 dá 9, 9 dividido por 9 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, é um número composto, por quê? Porque tem mais, atenção, por quê? A gente chama de número composto, porque tem mais de 2 divisores. Mais de 2 divisores. Você tem que lembrar, vou voltar aqui para o slide anterior, que o número é primo quando ele tem apenas 2 divisores, ele é um número primo. Quando ele tem mais de 2 divisores, ele é um número composto. O número 1, ele é primo ou é composto? O número 1 não é nenhum dos dois, tá? O número 1, ele é um número especial. Por quê? Porque o 1 só pode ser dividido por 1. Certo? O número 1 só pode ser dividido por 1. Isso significa que o número 1 só tem um divisor. E se ele só tem um divisor, ele não respeita a regra nem dos primos nem dos compostos. Os primos, para ser primo, tem que ter só 2 divisores. Para ser composto, tem que ter mais de 2 divisores. Então, o número 1, ele não respeita nenhuma dessas regras. Ele nem tem 2 divisores, ele nem tem mais de 2 divisores. Ele só tem um divisor. Então, o número 1, ele não é primo e nem é composto. Certo? É bom lembrar isso, para o resto da sua vida. Ok? E com isso, a gente se despede de mais uma atividade. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê na nossa próxima atividade. Espero você, com a graça de Deus. Até amanhã.